Ué, caralho, pô! Não, não passa nada! Já tem bomba! Vamos para acha? Sim! Pode cagar, é frio, não tô! Ué, boludo! Não, não passa nada! A gente vai! Frio! Sai que é forte! Sai que é forte! Foco! 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 limitado! Foco! 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 Da orra de Deus! Foco! E aí E aí E aí E aí